E aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um capítulo da sua neta novela direta aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suelen. E vamos falar agora um pouquinho sobre custo de vida nessa parte mais fria do ano, visão. Tem coisa que aumenta, né? Tem, tem sim. Inclusive, tudo muda. A questão de investimento, a questão de energia, a questão de aparelhos domésticos que você usa, os eletrodomésticos. Então, assim, a parte de lençóis. A geladeira, por exemplo, basicamente, no inverno não serve nada. Porque deixa a água fora ali e a água fica mais gelada do que dentro da geladeira. São coisas típicas aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos conversar sobre as contas, né? O pessoal perguntou. A gente fez um vídeo sobre aquecedor, né? E o pessoal perguntou. E aí, como é que foi o consumo? Chegou a conta? Chegou a conta agora. E hoje a gente vai falar sobre ela também. Vamos falar sobre algumas coisas relacionadas nesse tempo frio. O que é que você precisa se preparar. E o custo de vida aí pra viver na parte mais fria. Na parte do inverno. Pois é. Na parte do verão é muito mais barato. É muito mais barato. Você pode gastar com ar-condicionado, mas dá pra ligar um ventoinho. Um ventoinho, um ventilador. Mas agora no inverno sem aquecedor... É bem difícil. Essa semana a gente chegou aí a 2 graus com sensação térmica de zero. Então foi a primeira vez agora no ano que a gente pegou o zero, né? Assim, agora nesse outono, inverno aí. No outono ainda. Falta um mês. 2, 3 semanas pro inverno ainda. 3 semanas pro inverno. E a gente já chegou aí na sensação de zero durante a noite. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. A gente tá falando muito já. Essa abertura de vídeo tá muito longa hoje. Antes de tudo, quem é lindo... Já começa deixando aquele like. E se você está chegando hoje, vem pra casa. Seja muito bem-vindo à nossa família. A gente tem vídeo todo dia compartilhando de tudo, né, meuzão? Pra vocês. 18 horas no Brasil. 21 horas aqui em Portugal. Então, eu ia até fazer a vinheta no começo, mas eu já mudei. Então vem aqui, vinhetinha. Vamos dar um tempinho aí pra você respirar. A gente tá na praça se abraçando em família. Daqui a pouco a gente volta e a gente troca essa ideia. Vem cá. Mãe, dá um beijo. Bom, então vamos lá, beijão. Comida, acho que não muda muita coisa, né? Comida não muda nada. O que muda é só... A gente só não compra mais sorvete. A gente compra mais gelado. Não vai rolar em pouco. Gelados agora a gente não compra. Já muda aí pra uma bebida quente, chá, café. Que no verão é bem difícil de tomar, né? Chocolate quente. 40 graus, ninguém vai tomar um chá quente, um chocolate quente. Então é bem diferente. Então na parte da alimentação, acho que se mantém mais ou menos aquela mesma coisa. Que era no verão. A gente aqui em casa, pra nós três, o nosso custo médio aí com alimentação tem sido em torno de 300 euros, né? É, 250, 300 euros, se incluir as comidas fora, né? Porque supermercado a gente tá gastando em torno aí de 200 euros. É, aí come fora, né? Pede, pede no Uber Eats. Pois é. E aí a gente acaba gastando mais um pouquinho. Mas em relação a inverno, essa parte de alimentação, ela quase não muda. Então muda o preço do mercado. Até porque bebidas frias e quentes saem pela mesma coisa, o preço só substitui. A nossa parte de mercado aumentou um pouquinho nesse tempo que a gente vem vivendo aqui em Portugal. Porque no começo a gente comia muito enlatado e muito refrigerante. E a gente substituiu isso por carnes frescas. Inclusive as carnes mesmo de boi, que é mais cara do que a de porco. Por legumes, frutas. E legumes e frutas. Então nossa, se você viu o vídeo de curso de vida, os primeiros vídeos do canal, você vai ver que gastava 150 por mês. Hoje já dobrou isso. Mas foi mais por isso. Não por causa de questão de inverno, não é por temperatura, né? É como até alguém comentou no vídeo, eu não lembro. Às vezes você acaba gastando mais com alimentação, mas não gasta com remédio. Então a alimentação já é um remédio, sem contar que a gente vive melhor, né? E comer uma frutinha é chora. O melhor fast food que existe é a fruta. Mas o burger king também é muito bom. Pronto, agora vamos pra... Então os combustíveis pra questão de transporte não muda muita coisa, né? Olha, os combustíveis eu acho eles mais baratos no inverno. No inverno fica até mais barato. Então assim, essa parte de custo de vida, o combustível ele baixa aí uns 5 cêntimos, uns 3 cêntimos. Mas qualquer cêntimo que baixa já é alguma coisa. Agora, eu não sei, por favor. É pessoal que mora aqui em Portugal há mais tempo. Os amigos portugueses que sempre colaboram aqui nos comentários. Eu não sei porquê. No verão sempre sobe muito. No verão chega a subir 20 cêntimos. Eu não sei se é porque tem muito turista. Já é a segunda vez que a gente vive. Deve ter muita demanda, mas no inverno, sempre que acaba o verão, o preço volta a baixar. A gente não sabe porquê. E você também não gasta com o ar-condicionado do carro, né? O aquecedor, até onde eu sei, não consome mais combustível. O ar-condicionado aumenta em 20% o consumo do carro. Pelo menos é assim que eu aprendi a vida toda, né? E já o aquecedor, acho que não aumenta o consumo. Então, por esse lado, você poupa. Um pouco mais de combustível. O preço do ônibus não muda nada. Então, pra essa parte aí, você acaba poupando mais. A parte da casa é que aumenta um pouquinho, né? É, a parte da casa aumenta um pouquinho relacionado primeiro à compra de aparelhos. Se você já tem aparelhos do ano passado, tudo bem. Mas, por exemplo, pra quem tá chegando agora, tem que se preparar pra comprar um aparelho. Essa semana, por exemplo, uma inscrita veio falar comigo que comprou um termoventilador e os filhos não se deram, né? Só que... Porque é bem desconfortável aqui, boa. E um termoventilador custa 12 euros. Um melhorzinho, assim, custa 39. Então, a diferença é muito grande. Mas, pra se ficar confortável... Quase três vezes. É, quase três vezes mais que o termoventilador. A gente aí equipou a casa esse ano, então a gente gastou aí uns cento e... Foi cento e cinquenta. Uns cento e cinquenta. Deu duzentos tudo, deu duzentos tudo com o desumidificador. Porque a gente comprou o desumidificador, comprou aquecedor a óleo. E eu quero deixar registrado aqui no vídeo. Acho que é a Tereza. Né, Tereza? Por favor, acho que era você. Tereza sempre comenta, tá no canal aqui há mais de um ano. Ela sempre dizia, tem o Mike, compra o desumidificador. A diferença é absurda. É absurdo. É absurdo, assim, eu não consigo nem descrever. Às vezes, só o desumidificador. Não precisa nem ligar o aquecedor. A gente liga aqui nesse outro quarto, que é o meu escritório. Às vezes, só o desumidificador já fica confortável. É incrível como a umidade aumenta a sensação, né? No caso, diminui a sensação térmica. A sensação térmica. Faz muito mais frio. Então, é importantíssimo o desumidificador. Pois é. E, inclusive, com o desumidificador, a gente passou a botar, por exemplo, em cômodo fechado o desumidificador e o aquecedor, o termo ventilador. E aí, você coloca a roupa pra secar. A gente tá secando roupa assim. De quatro horas a roupa seca. Na nossa máquina de secar, era, tipo, um quarto da quantidade de roupa e demorava quatro, cinco horas. Inclusive, o pessoal perguntou, quando eu falei da máquina, pra não comprar a máquina de lavar e secar juntas, é justamente por isso. Quando é uma máquina só, ela não seca bem. Ela demora muito tempo. Ela demora demais. Uma quantidade muito pouca de roupa. Você seca quatro quilos de roupa em quatro, cinco horas. É extremamente inviável. Então, não compensa. O que a gente faz, normalmente, é lavar duas, três máquinas aí de roupa e... A gente deixa lá secando, com aquecedor lá. Pois é. Aí seca muito mais rápido. E com o desumidificador. Inclusive, o desumidificador tem uma função secar a roupa. Secar a roupa. Que ele baixa a umidade a 20%. Não é recomendável que você fique no mesmo ambiente, tá? Por favor, presta atenção. Você tem... Lê o manual. É importantíssimo. Você tem que colocar em cômodo, assim, colocar a roupa e fechar. Você fecha e sai, tá? Não é pra você ficar lá. Não é saudável. Até porque ficar num ambiente com termoventilador e com desumidificador não é recomendável. Não. Você vai ficar sem oxigênio, né? Então, nessa parte que você tá falando, você gasta um pouquinho mais com essa coisa porque aqui em Portugal não é comum que as casas já venham equipadas com aquecimento central. E mesmo aquecimento central, ele é um bocadinho caro pra manter. O gás... É, o gás, o gás óleo, ele é um bocadinho caro pra manter. Então, assim, a gente acabou comprando de energia que todo mundo falava que era mais barato e realmente é, tá? E aí, e supre muito, né, Mê? Supre. A gente viu a gás. O a gás, ele tem um risco muito maior. E, assim, cada bocadinho de gás tá aí em 20 euros. E não dá nem pra 15 dias. Então, a gente estaria gastando aí 40 euros em cada um. E aqueles aquecidos hotspots e a gás, eu não vou deixar dentro de um quarto. Porque ele queima combustível, ele queima oxigênio. E aí, eu não vou colocar uma botija de gás dentro do meu quarto. Pelo amor de Deus. Não sou doido. Eu também não sei pra que é que o problema é pra Rila ainda. Mas a gente foi pro que recomendaram. Primeiro, a gente comprou o emissotérmico. Só que o nosso emissotérmico veio com defeito. A gente acabou trocando por quatro radiadores. Aí a gente chegou lá e, em vez de tocar pelo mesmo emissotérmico, que a gente ficou com medo de dar defeito de novo e também a gente não gostou muito, a gente tocou pelo a óleo. E o a óleo é perfeito, porque você regula a... Você regula a intensidade. A intensidade e regula também a temperatura. Tem o nível 1, 2 e 3. E normalmente pra dormir, a gente torna o nível 1 e regula a temperatura pro meio. Então assim, ele chega a uma temperatura confortável e ele mesmo desliga. Aí ele vai arrefecendo, né, Pedro? Vai esfriando e depois ele volta a ligar. Então vê como é interessante. Como ele tem um óleo dentro dele ali, ele fica bem quente. Ele chega a uma temperatura que você regula e ele dispara. Só que ele continua quente. Então mesmo desligado, mesmo sem consumir energia, ele continua mantendo o ambiente quente. O que é sensacional. Então é por isso que mesmo a gente usando todas as noites, nós estamos usando os dois ou três, muitas vezes, quando a gente tá nos dois quartos na sala, todas as noites a nossa conta de energia subiu de 25 euros. Dá 69. Eu ia fazer suspense. Sangue de Cristo tem poder, mano. Sabe nem não, tá vendo? E depois que dá spoiler, sou eu. Então a nossa conta subiu de 25 para 69, usando desumidificador 24 horas por dia. A gente não desliga. Ele sempre revés de cômodos. E usando aí pelo menos 10 horas por dia, cada um deles, em dois cômodos, o aquecedor a óleo. Então realmente é uma opção que pra gente saiu muito bom, saiu muito viável. Sim, antes, falando em questão de quilowatts, antes, aqui a gente gastava em torno de 90, 100 quilowatts. Esse mês a gente gastou 324. Lembrando que o preço aqui em Portugal do quilowatts pra uma conta simples de energia é 14 cêntimos. Isso, depende da amperagem da sua casa, que ainda varia. É, se for uma amperagem simples de uma casa simples, normal ou anofásica, da mais básica é 14 cêntimos. E aí, fora isso, você paga os impostos, né? Que tem os impostos... É, os encargos. É, os encargos. Mas a gente pagou... É isso que eu tava tentando lembrar. Efetivamente, de energia, nós pagamos 40 e tantos, 50 euros no máximo. Foi, e de encargos a gente pagou aí cerca de 18, 17 euros. Uma coisa assim. Mas não foi nada de absurdo. Tem gente que paga muito mais em uma casa, por exemplo. Só a energia do que a gente pagou agora no inverno. Então, qual é a grande diferença do verão pro inverno? É a parte do aquecimento. O aquecimento, ele aumenta um pouquinho, mas você pode perceber. No caso, a conta da gente aumentou 20, 40 e um pouquinho. 40 e um pouquinho. 40 e poucos euros. E a gente economizou no combustível também praticamente isso. Então, acabou que foi equilibrado. E economizou também na água, né? Porque no verão a gente toma aí 4 ou 5 banhos por dia pra tentar matar o calor. No inverno é um banho por mês? No inverno é um banho por dia, 2 banhos por dia no máximo. Por exemplo, Natália, hoje tomo banho uma vez por dia. Porque eu não vou dar banho de noite e tarde na minha filha. Eu não consigo, eu não consigo. Ai, vou me promerceu. Eu não vou mentir pros meus inscritos, pra minha família é Portugal diária. Porque tomar um banho todo dia, 0 grau. Olha, eu quero ver. Você, se você é verdadeira agora, liga aqui nos comentários. 0 grau, tu toma banho todo dia? Eu tomo. Não tem como. Eu e Natália, a gente toma banho todo dia. Dói no espírito, você senta assim, o espírito com dor, o espírito não vai não, o espírito lidia não vai não. A dica é comprar os aquecedores que tem pra casa de banho, você coloca, liga lá uns 4 minutinhos antes de tomar banho, quando você entra, o banheiro tá quente. Lembre que tem que ser da casa de banho, tá certo? Você não usar um aquecedor, um radiador a óleo e você meter dentro de uma casa de banho. Não pode. Tem um específico, tá bom? Então pesquise bem. No mais, o que aumenta é essa conta aí e a roupa, que você gasta um pouquinho mais. A roupa eu acho que é um investimento assim, mais alto, porque você não pode ter só uma roupa, não é possível você passar o inverno inteiro com uma roupa. Então assim, você tem que ter muita roupa de manga, até porque quando você usa e suja, você bota pra lavar, é muito mais difícil lavar, você demora muito mais tempo pra lavar. Então assim, não é que nem o verão, botei uma blusinha de alça, um shortinho e saí na rua. No inverno você sai com uma segunda pele, uma calça por cima, uma segunda pele por cima, uma blusa, um casaco. Depende do frio, depende do quanto você é frioreto. Você suja aí 5, 6 peças de roupa e uma saída. Então tem que se preparar, porque eu acho que a roupa é o que pesa mais. Então se você está vendo esse vídeo hoje, dia 4 de dezembro de 2019, você está aqui em Portugal, já tem alguma roupinha, espera um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, aguente com o que você tem, fique usando o casaco várias vezes e espera até o saldo agora de janeiro e fevereiro e tente já adiantar pro próximo inverno, porque aí você já economiza nisso aí e não fica pesado. O que pesa no custo de vídeo no inverno? São duas coisas, basicamente. É o aquecimento da casa, principalmente se a sua casa não tem vídeo duplo, essa aqui felizmente tem, ela é bem preparada pra isso. Então a gente não gasta tanto, né? 60 e pouco pra usar aquecedor todo dia, tá ótimo. E a parte de roupa, que a gente já comprou muito do ano passado, esse ano a gente basicamente comprou pra Sueli, uma que rasgou, e comprou pra Natália porque criança cresce, não tem como você comprar, você até tem, né? Como antecipar de um ano pro outro, mas a roupa que você usou no ano passado de uma criança de dois anos, pra quando ela faz três, já não serve. Então tem que ter esse update. Essa é a dica pra manter um custo de vida tranquilo, né? Não aumenta tanto, o pessoal tem muito medo do inverno, medo do inverno, e não é bicho de cabeça, né, Bezão? Outra coisa que eu recomendo bastante é manter tudo sempre hidratado, comprar aqueles protetores pro lábio, protetor pro a pele. Não, mas isso aí é lixaria, isso não é coisa que vai pesar no custo de vida, não. Isso é lixaria, mas... Isso não é coisa que pesa no custo de vida, mas lembra que o tempo do vídeo é custo de vida e não viver no inverno, lembra disso, que eu acho que a mulher viajou. Mas enfim, basicamente é você se programar pra roupa, pra não ficar pesado no seu orçamento nessa parte do inverno, e se preparar pra energia porque vai aumentar, não tem como, acho que não tem como. A não ser que você compre o lençol polar, vive empacotado dentro de casa, é uma opção. Ano passado a gente viveu assim. Mas mesmo assim, se levantar pra ir à casa de manhã já passa frio, então. Porque sentar no vaso ali, mas com zero grau, tu sentar ali no vaso, tirar a roupa, ficar nu, encostar a pele, sangue de Cristo tem o poder. Você senta o seu espírito saindo do corpo assim, voltando no frio. Pois é, e é isso aí. Então não se preocupe, não é nada demais, só se programe direitinho, veja o aquecedor que é ideal pro ambiente, veja pelo tamanho do espaço que você tem e calcule o que é mais eficiente. No nosso caso, o radiador a óleo tá sendo excelente. E o emissão térmico também poderia ser, mas o investimento tá mais alto. Beleza? Então não se preocupe com isso, venha feliz, tudo vai dar certo, mantenha o seu planejamento e nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreva se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a nossa família com vídeo todo santo dia. 18 horas no Brasil, 21 horas aqui em Portugal. Este foi o capítulo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário.